Uma criança de 7 anos ficou ferida após cair do terceiro andar de um prédio Rua Santa Amélia, no Jardim do Lago, zona oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 11. Segundo a polícia, a menina caiu depois que o pai saiu para o trabalho e a madrasta ainda dormia. A janela não tem rede de proteção. A polícia foi acionada por um vizinho que percebeu a queda da garota. Ainda de acordo com a polícia, a menina foi socorrida e encaminhada ao hospital universitário, onde passa bem e deve ficar sob observação. O caso foi registrado como queda acidental e acidente doméstico no 89 graus DP, Morumbi. A perícia do apartamento foi acionada.